O presidente da Namíbia, Nangol Lombumba, visitou na tarde desta segunda-feira a fábrica Caran Industrial Limitada, que produz cabos elétricos de baixa e média tensão, de cobre, arames e tubos de aço e louça diversa em alumínio. Localizada no Polo Industrial de Viana, a empresa emprega cerca de 3 mil trabalhadores, fabrica ainda tubos e baldes plásticos que são exportados para a Namíbia, Senegal, África do Sul, Estados Unidos, Canadá, Itália, Espanha, Turquia, Japão, Indonésia e Emirados Árabes Unidos. O presidente namibiano, que não prestou declarações à imprensa, inteirou-se do funcionamento das distintas áreas que compõem a unidade fabril, enquanto recebia informações pontuais sobre o processo de fabricação dos produtos. Na ocasião, o diretor de vendas e marketing da Caran Indústria Limitada, Fabrício Lovundi, disse que mais de metade da produção é exportada. Especificamente, o dado aproximado acerca da exportação para a fábrica de cabos elétricos, trata-se de um número de mais ou menos 40% do que é fabricado aqui. A nível da fábrica de aço, trata-se de 80% e maior parte desse material vai para os Estados Unidos e para o Canadá. Os dois países estabeleceram relações diplomáticas a 18 de setembro de 1990, contando com embaixadas nas respectivas capitais, Luanda e Vinduque e de consulados. Os dois países celebraram relações diplomáticas a 18 de setembro de 1990, contando com embaixadas nas respectivas capitais, Luanda e Vinduque e de consulados. Legenda Adriana Zanotto